O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, previu neste domingo que sua vitória nas eleições marca em suas palavras o fim da decadência do país. Abre aspas, chega do modelo empobrecedor da casta, hoje voltamos a abraçar as ideias de liberdade para ser uma potência mundial. Fecha aspas, prometeu o político ultraliberal que em segundo turno derrotou o governista Sérgio Massa, atual ministro da economia. Milley discursou no palco montado em frente ao quartel-general eleitoral de sua campanha diante de uma multidão de apoiadores que gritavam liberdade, entre outras palavras de ordem.